E agora a gente vai falar de Copa do Brasil, porque ontem o Fluminense goleou fora de casa. Aos 12, pênalti. Na cobrança, Luciano fez 1 a 0. Seis minutos mais tarde, veio o segundo, com o Everaldo. Ele acertou um belo chute cruzado. Aos 41, mais um pênalti para o Flú. Dessa vez, o goleiro Mondragon defendeu a cobrança de Luciano, mas a bola sobrou para o Bruno Silva, que sem ângulo, marcou. 3 a 0. O faro de gol do Luciano estava aguçado e o Everaldo pegou de vôlei na sobra. Ele mandou para o gol. E ainda deu tempo do Marlon fazer o quinto, em um chute potente de fora da área. Com a vaga confirmada, o Fluminense espera agora a decisão do seu próximo adversário na Copa do Brasil. Isso é uma característica das equipes que eu dirijo e está sendo muito efetivo aqui no que diz respeito à conclusão das jogadas. A gente tem criado bastante, tem tido um aproveitamento bom também e espero que continue assim. À medida que você também pega adversários mais difíceis, com defesas mais bem postadas, jogadores de alto nível, a tendência é que a gente encontre maior dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, com os treinamentos e o passar do tempo, acredito que a gente vai ficar cada vez mais eficiente nisso também. André Isaac, o Fernando Diniz foi cauteloso ali nas respostas para os jornalistas, mas a verdade é que o Fluminense atropelou o River do Piauí. É, ele foi cauteloso porque não pode ter oba-oba. Você tem que olhar as circunstâncias, o adversário que está no início de temporada, que jogou três vezes no ano, duas partidas oficiais, não ganhou nenhuma, dois empates e uma derrota. O River é um time que tem as suas limitações e o Fluminense está mais preparado, está mais entrosado, jogou mais vezes em 2019. Então, não é hora de oba-oba, porque ainda tem muita coisa pela frente. Vai enfrentar a cada fase que passar, equipes mais difíceis do que da fase anterior. Grande classificação do Fluminense, dentro do esperado, goleou por 5 a 0, a maior goleada do Flu na história da participação do time na Copa do Brasil. André, é passeio que fala? Olha só nosso GC. É passeio. É passeio que fala mesmo, exatamente isso. Essa é a frase. O Fluminense passeou em Teresina.